Olá, queridos e queridas alunas, tudo bem com vocês? Hoje vamos à 17ª aula para o 2º ano do Ensino Fundamental. Eu sou a professora Yassiara e trabalho na Prefeitura Municipal de Itapevi. Vamos lá? Agora vamos às sugestões de atividades dessa semana. Temos atividades de segunda a sexta-feira nas matérias de língua portuguesa, matemática, ciências, arte e inglês. E também atividades para os estudantes com deficiência. Em língua portuguesa, vamos continuar trabalhando gêneros textuais. Vamos ver o gênero informativo e também o gênero receita. Vamos agora à leitura do verbete, o verbete de curiosidades. Você sabia que o arroz doce é uma sobremesa tradicional entre as famílias de Portugal? E era a presença obrigatória nos dias de festa. E é que por causa desse doce que surgiu a expressão arroz de festa, que significa que a pessoa não falta a nenhum evento. Olha que legal! Essa é uma curiosidade do doce arroz doce. E você, gosta desse doce? Já comeu? Então vamos à próxima atividade. Depois de fazer a leitura, vamos agora à atividade dois. Agora você vai fazer essa deliciosa sobremesa aí na sua casa. Que tal? Veja bem, você vai usar arroz, leite condensado, água, também um pouquinho de canela, açúcar a gosto e o leite de coco. Não esqueça que para fazer essa receita, ela é feita no fogo. Então você vai precisar da ajuda de um adulto, tá bom? Depois não esqueça de tirar foto e mande para a sua professora. E para as crianças com deficiência, nós temos esse vídeo. É um link do YouTube, onde ele mostra como que você pode se expressar com a palavra arroz doce em libras. Olha que legal! Que tal assistir? Agora vamos às atividades de matemática? Em matemática, nós vamos continuar o processo de adição e também subtração. Vocês lembram como que nós fazemos as contas? Além de vocês utilizarem garrafas, tampinhas, igual eu mostrei da outra vez, utilizando esses objetos para somar na adição ou subtrair, tirar na subtração, você também pode utilizar o que você tem em casa. Por exemplo, lápis de cor. Então, por exemplo, vamos a esse cálculo aqui. Eu tenho três, ou seja, três lápis, mais cinco. Aí você vai contar, você vai pegar os lápis e vai contar. Um, dois, três, quatro, cinco. Então, vamos juntar todos e somar agora. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Então, eu tenho oito lápis. Aí você vai colocar o número oito aqui. Do lado, a mesma coisa. Vocês vão agora somar a dezena, porque o número completo é vinte e três, mais quinze. Então, vocês vão somar dois, mais um. Então, dois mais um, três. Veja, um, dois, três, certo? Também eu trouxe outras opções aqui, que vocês podem utilizar tanto na adição, quanto na subtração. Lembrando que a subtração é ao contrário. Então, se você tem oito lápis menos cinquenta e oito menos vinte e três, oito menos três, então você vai tirar. Então, se aqui eu tenho oito, vamos ver. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Então, eu tenho oito, igual esse número aqui. Menos três, agora eu vou tirar três. Então, um, dois, três. Então, sobraram quantos lápis? Um, dois, três, quatro, cinco. Cinco lápis, você vai colocar aqui. Depois, vai para a dezena. Cinco menos dois, igual a três. Cinco, você pode fazer até com o dedinho. Menos dois, igual a três. Certo? Além disso também, eu trouxe uma outra opção. Olha que fofinho esses fantoches do Peter Pan. Você pode também fazer uma mãozinha de papelão. Olha que legal. E aí, você pode usar essa mãozinha para contar, que tal? Então, você vai fazer o desenho, recorta, pode ser em cartolina, folha de sulfite. Aí, quando você tiver uma conta igual, por exemplo, essa de subtração, cinquenta e oito menos vinte e três. Você, além de utilizar a sua mãozinha, você pode utilizar essa outra de papelão para ajudar. E aí, você vai tirar. Lembra? Porque subtração, você tira. Então, oito menos três, você vai tirar. Então, aqui, eu tenho cinco dedinhos, mais cinco aqui. Então, tira esses dedinhos, e depois mais três. Sobraram dois, certo? E aí, você vai anotar no papel. Então, não esqueça que sempre para fazer as contas, tanto de adição, de soma, quanto subtração, de menos, você deve fazer no caderno. Porque assim, você vai aprendendo a fazer o cálculo corretamente. Começando da unidade e indo para a dezena. Vamos agora à atividade número um. Na atividade um, nós vamos falar sobre os cientistas. Nesse momento atual do Covid-19, você já viram no jornal quantas pesquisas os cientistas estão fazendo? Que legal, né? Ainda bem. E aí, eles estão fazendo essas pesquisas, você vai aproveitar e fazer essas continhas de soma, adição e subtração de menos. Então, vamos lá. Cada conta que você fizer aqui, o resultado, você vai pintar e ver até onde o cientista vai chegar. E na subtração, você vai fazer a conta de menos e vai ver o cálculo também. Você pode pintar de outra cor para não confundir o resultado. E assim, você vai ver o cálculo de quantas pessoas estão com Covid-19, de acordo com essa atividade um do cientista, tá bom? Ainda na atividade um, não esqueça que além de você fazer as operações e pintar, você vai descobrir o caminho que leva o cientista. Na questão um, então, você vai acrescentar para achar o total. E depois, na outra, vai subtrair para ver quantas pessoas podem ter contraído a doença, de acordo com o exemplo. Terminada a atividade, faça anotações no seu caderno e diga oralmente para a sua família, quem estiver na sua casa, o que você aprendeu com essa atividade. Tá bom? Agora, vamos à atividade dois. Atividades de situações, problema. Vamos à primeira pergunta relacionada também ao coronavírus. Se a mãe de Joãozinho fez 42 máscaras para ajudar as pessoas, se ela fizer mais 13 máscaras, quantas máscaras ela fará no total? Você vai fazer essa conta no caderno. Não esqueça de usar esses materiais concretos para te ajudar, tá bom? E vai fazendo o cálculo a lápis, bem bonitinho, no caderno de matemática. Depois, na atividade dois, nós temos aqui um exemplo do que acontece quando a pessoa apresenta os primeiros sintomas de Covid-19. Então, tosse, febre, dor de garganta e também dificuldade para respirar. Vendo isso, vamos responder as questões A e B. Na A, vamos lá em uma determinada rua de Itapevi, moram 48 pessoas. Supondo que apenas 25 pessoas dessa não apresentaram sintomas, quantas pessoas podem estar contaminadas? Vocês vão fazer o cálculo e responder aqui, tá bom? Agora, na letra B, você vai marcar com o X onde estão as afirmações corretas quando uma pessoa está com sintomas do Covid-19. Não esqueça de fazer essa atividade e copiar no seu caderno, tá? Lembrando que todas as atividades também têm adaptações para os estudantes com deficiência. Temos esse vídeo de adição e de subtração também que ajuda muito. Bom, pessoal, essas foram as atividades dessa semana. Espero que vocês tenham gostado e que consigam fazer todas no seu caderno. Não esqueça depois de mostrar para a sua professora, mandando fotos ou até vídeos para ela, tá bom? Compartilha esse link que está aqui. Lave bem as mãos e se for sair de casa, use máscara. Um grande beijo e até mais!